E agora um alerta, o Conselho Regional de Educação Física flagrou 158 falsos profissionais aqui no Rio, isso só no primeiro semestre, é um risco grande para quem pratica atividades físicas. Vamos falar com a Natália Castro? Natália, chega naquela hora, a pessoa quer procurar ajuda de alguém, né? Ah, pode ser um atividade qualificado, e na verdade não é bem assim, né? Não é, né, Fachel? E assim, a gente sabe que a atividade física é super importante, mas se a pessoa estiver sendo orientada por um falso profissional, gente, ela pode não conseguir os objetivos que ela quer alcançar, ou pior, pode acabar tendo algum tipo de lesão. A gente vai conversar aqui com a Giovana Pereira, que é do Conselho Regional de Educação Física e supervisionou a fiscalização. Giovana, quais foram as principais irregularidades que vocês encontraram nessa fiscalização? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A principal irregularidade foi a atuação ilegal de pessoas se passando por profissionais de educação física, orientando nas mais diversas atividades. A principal foi a musculação, né, pela oferta de academias que a gente tem no Rio de Janeiro, em seguida treinamento funcional, que é uma atividade também que vem aumentando demais, com a oferta da atividade em praias, em praças, é uma atividade que vem crescendo, em seguida do crossfit. Achamos muitos falsos profissionais orientando a atividade física sem a devida graduação, né? E assim, é super importante a gente conscientizar também a população, porque a pessoa começa a atividade física, mas muitas vezes nem pensa em procurar o nome daquele profissional, né? Importante que a pessoa busque informações sobre o profissional. Exatamente. É direito de todo indivíduo procurar saber exigir a habilitação do profissional de educação física. O profissional tem que estar com a cédula de habilitação, que é realmente a carteira profissional dele. Então, em atuação, pode exigir que seja apresentada. Todo profissional que está orientando, ministrando a atividade física, tem que ter o seu devido registro junto ao conselho. Então, todo indivíduo que busca a prática da atividade física tem que estar seguro de estar sendo orientado, porque o sedentarismo é o mal do século, mas a prática da atividade física tem que ser com o profissional. Perfeito, Giovana. Obrigada, tá? Olha, alerta importante aí, gente. Vai começar uma atividade física? Procura lá saber sobre o profissional. Faxel, volto com você. Faxel, volto com você.